A apreensão aconteceu durante a realização da operação batida policial. A equipe do tático móvel retirou de circulação 25 buchas de maconha. Com o menor de 17 anos, a polícia militar encontrou uma bucha de maconha. Na residência dele, foi encontrado mais 24 buchas da mesma substância dentro de um tênis. Ao avistarmos o menor, procedemos à abordagem, devido a ser conhecedores do envolvimento dele com o tráfico de drogas. E durante a abordagem dele, nós fomos informados por pessoas populares. Informou para a gente a respeito de que ele estava guardando mais drogas na casa dele. E fizemos contato com a tia do mesmo, onde ele reside, e ela franqueou a entrada. O menor foi abordado na rua Coronel Antônio Staturnino, conhecida como Rua da Cadeia. Além das drogas, foram encontrados, com ele, 352 reais. O adolescente foi apreendido e levado à delegacia de polícia civil. Polícia militar, nós estamos atentos quanto a esse tipo de prática. E a gente agradece, já de antemão a gente agradece, as pessoas que nos ajudam com denúncias. Porque sem essas denúncias, não tem como a gente chegar e obter êxito nas nossas prisões.